E aí galera, ensinando de novo aqui Liberando esse start aqui Peguei ela lá no blog do Porto Pira a zoeira, né? Acho que é no blog dele Tipo, reduzir ela Coloquei as rodas do Zenit ali Deixa eu ver o que mais que eu fiz nela Fiz o banco, o tanque O bonimatch A chave, o cordinho da chave Esses punhos aqui, ó De carga também fiz, mano Deixa eu ver o que mais Acho que é só, mano, reduzir ela lá Tá 4.40, eu acho Tá bem leve mesmo, bem bonitinho, ó Só pegar e andar mesmo Zera a caixão Tá toda adaptadinha aí, mano Tem um neutro, ó Vou ligar um neutro aqui pra vocês verem Ó, um botrão ligado, ó Vou ligar aqui a versão com o braço, certo? Vou ligar aqui a versão com o braço, certo? Logite Já há poucos, ó Neutro Comendenta Água Ó, ó O que é? A minha? A minha? A minha? Certo rapaz Se eu tenho uma descrever no canal aí não é Tipo... Essa moto aqui tá mais... Tá muito chave por essa Acho que é a moto mais chave que eu vim ver no canal Essa daqui Caramba que ela tá bem 140 Eu falei que ela ia ser 140 Eita porra Já corto pra cá Já subi aqui ó Segura né Suicida Suicida E outro E sabe... Nós estamos aqui...